Então tá, então hoje a gente começa aqui teorias de perturbação, você vê que existe um plural aqui, são várias formas de discutir métodos aproximativos que nós vamos ver. E teorias de perturbação é uma coisa super importante em mecânica quântica, e por que é importante é porque no final das contas só tem dois programas que a gente consegue resolver em física, o oscilador harmônico e o átomo hidrogênio, qualquer coisa que foge disso é complicado demais, a gente não sabe como fazer, os problemas não tem solução exata. Então, tratar problemas onde você parte de uma solução conhecida e adiciona uma pequena perturbação e faz um método aproximativo para essas soluções do problema perturbado são fundamentais. Então a gente vai ver nesse bloco do curso três métodos perturbativos, três métodos de aproximação para resolver a equação de xerê de forma aproximada, e o primeiro a gente vai fazer hoje, que é o que eu vou chamar aqui de método tradicional. E o método tradicional é o seguinte, se você tem uma Newtoniana, se você tem um problema, que é um problema conhecido, H0, que você consegue resolver, por exemplo, o oscilador harmônico ou o átomo hidrogênio, ou a partícula num posto de potencial, coisas simples que a gente saiba resolver, e você adiciona uma perturbação em W, de tal forma que o problema fica complicado e você já não tem a solução exata. Então, como que a gente pode tratar, resolver o espectro e as autofunções de H, sabendo o espectro e as autofunções de H0, e sabendo que W é pequeno. Então, para enfatizar que W é pequeno, essa perturbação W, a gente vai escrever também como λ vezes um W chapéu. E λ é um parâmetro pequeno que controla a intensidade da perturbação. Então, um dos exemplos que a gente vai ver, está aqui em verdinho, aqui do lado, é, por exemplo, quando a gente tem um átomo de hidrogênio, essa primeira parte aqui, e uma perturbação que é um campo elétrico ligado na direção Z, R cosθ é Z. Então, o W é E0, R cosθ, mas se a intensidade do campo elétrico for pequena, então eu posso chamar o meu parâmetro de controle de E0, só separar, quebro W em λ, que é o E0, vezes o resto da forma funcional da perturbação, menos R cosθ. Então, se a intensidade do campo for pequena, a gente pode expandir o espectro e as autofunções em ordens de λ, ordem 0, ordem 1 e assim por diante. Então, a gente vai fazer uma série perturbativa e resolver esse problema dessa forma. A gente vai ver que tem dois casos importantes que a gente vai ter que separar, quando o espectro, quando o estado que a gente está tentando corrigir, ele é degenerado ou não, e isso faz uma diferença. Então, nós vamos fazer isso na aula de hoje. E, nas próximas aulas, nós vamos tratar um outro método, que a gente chama de método variacional, que ele é útil essencialmente para achar o estado fundamental da Newtoniana. Pode também usar para achar o primeiro, o segundo estado excitado, mas ele não é bom para corrigir o espectro todo. E um outro método, que é o chamado método semiclássico, o método WKB, que é quando o sistema está na fronteira entre o quântico e o clássico. É um método quase clássico. Então, tanto o segundo variacional quanto o semiclássico, não precisam que a Newtoniana seja da forma H0, mais uma perturbação pequena. Ela pode ser qualquer coisa. E a gente vai ver como é que a gente trata esses casos depois. Então, hoje, a ideia é fazer, então, essa situação aqui. O que a gente chama, eu vou chamar de teoria de perturbação tradicional. Então, você tem uma Newtoniana que é um H0 conhecido. A gente sabe tudo de H0. A gente sabe aqui os autoestados e as energias. Então, os autoestados eu vou chamar de Φn, o índice I conta de generescência do estado. E as energias, eu vou colocar um zero aqui, para dizer que é as energias não perturbadas, né? E0n. Então, E01, E02 energias de cada nível do H0. E lembre-se, a perturbação, eu vou escrever tanto como um W, como quanto λW chapéu, enfatizando o parâmetro pequeno da perturbação. E o que a gente quer fazer, a gente quer resolver essa equação de alto valor. HΦ igual a EΦ, dado o conhecimento que a gente tem do H0. Então, a ideia é expandir tudo em série de potências em λ, rápida, igualar as coisas ordem a ordem, e ver onde é que a gente chega. Vai ter um resultado aqui. Vocês vão ver que os resultados vão ser, vão ter umas expressões para as correções, mas tem um resultado que é fundamental aqui, e que eu quero que vocês decorem. Vocês saibam isso aqui, decorpa o resto da vida. Que é o seguinte, a primeira ordem de correção na energia, do espectro, é o valor médio da perturbação no estado. A gente vai ver, a gente vai chegar nessa expressão, e vocês vão ver com a cara dela, e isso aí é para decorar, é para decorar o resto da vida. Todo o resto são fórmulas mais complicadas, que quando a gente precisar, a gente olha e vê com qual é a cara dela. Então, a ideia é qual que é? A ideia é essa aqui. Eu tenho, então, vamos pensar aqui no nosso exemplo de cima, que a gente vai fazer mais para frente, que é um átomo de hidrogênio. Deixa eu copiar isso aqui, e colar aqui de novo. Então, está aqui. Eu tenho um H0, que é, por exemplo, um átomo de hidrogênio, e eu tenho uma perturbação no parâmetro lambda, que, por exemplo, é a intensidade do campo elétrico que eu estou aplicando no meu sistema. Então, você vê, para cada valor do campo elétrico, para cada valor de lambda, o espectro muda e os estados mudam, certo? É uma dependência contínua de H com o parâmetro lambda, que aqui, no caso, é o E0. Deixa eu passar isso aqui para o lado de cá. Então, eu posso pensar que as funções de onda vão depender continuamente de lambda e que eu posso expressar essa dependência em uma série de potências. tem uma contribuição de ordem zero, que eu não conheço, uma contribuição de ordem um, de ordem dois, e assim por diante. E idem para os alto valores. Então, o alto valor correspondente a esse estado também tem uma dependência contínua em lambda, que eu expresso como uma série de potências. E o que eu faço? eu jogo essas expansões na minha equação de alto valores. A equação, então, vamos abrir isso aqui para a gente ver essa conta passo a passo. Então, eu tenho, olha, a equação que eu quero resolver é essa daqui, né? H psi igual a E psi. E todo mundo aqui depende continuamente desse parâmetro lambda. O H, a gente escreve, então, como H zero mais lambda vezes o H chapéu. Certo? Porque é todo o resto da perturbação menos o parâmetro de controle. o psi. Então, a gente expande nessa série de potências. Lambda elevado a Q vezes esses estados Q, que a gente não sabe ainda quem são, nós vamos determinar de zero a infinito, igual às energias que nós também expandimos dessa forma. Lambda elevado a Q é YQ. E aí, deixa eu só usar a mesma anotação que eu vou usar aqui para frente. Isso. Lambda elevado a Q é YQ de zero a infinito vezes o psi. Eu vou usar agora um outro índice para não confundir as somas. Opa, lambda, o Q é potência aqui, né? Está invertido aqui. Lambda elevado a Q é YQ. Lambda elevado a Q está dos K. Certo? E vamos abrir essa equação. Então, primeiro, a gente tem o primeiro termo, que é soma de zero a infinito, lambda elevado a Q H zero aplicado em Q. Aí, eu tenho o segundo termo, que é, eu tenho um lambda aqui, com esse lambda elevado a Q, fica lambda elevado a Q mais um, dado o chapéu, aplicando no estado Q. E, finalmente, o último termo, é uma soma dupla de Q e K, ambos vão de zero a infinito. Eu tenho o YQ, lambda elevado a Q mais K, estado K. Certo? Então, está aí a expressão, que é a expressão que está escrita, então, aqui nesse próximo slide. Está aqui a expressão H psi igual a E psi, abrindo, então, termo a termo, a gente tem essa coisa aqui em vermelho. E, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essas expressões igualando termos de mesma ordem dos dois lados. Então, vamos fazer aqui e depois a gente confere com o slide que está lá. Então, vamos lá. A gente pega, então, termos em potência zero, que tem lambda elevado a zero. Então, olha, no primeiro termo eu tenho H zero vezes o zero, certo? É a potência zero aqui. aqui eu não tenho nenhum termo, porque como Q começa de zero, eu já tenho Q mais um, isso aqui começa em lambda igual a um. Então, não contribui em ordem zero. E do lado direito, a única contribuição de ordem zero é Q igual a K igual a zero. Então, vai ser o E zero aplicado no zero. que é o que a gente esperava, em ordem zero é como se eu não tivesse a perturbação, então eu tenho a equação de alto valor de o H zero. Mas eu vou deixar essa equação separada aqui, não vou ainda resolver, porque a gente vai ver que tem sutilezas aqui. Mas em ordem zero essa é a equação. Vamos ver agora o que a gente tem. em ordem um. Aí aqui, no primeiro termo, eu tenho quando o Q é igual a um, então eu vou ter H zero vezes um. No segundo termo, agora sim, com Q igual a zero, eu produzo um termo de ordem um. Então, eu vou ter W chapéu aplicado em zero. Certo? É Q igual a zero. W chapéu aplicado em zero. Isso tem que ser igual agora. Para eu ter potência um, eu tenho duas contribuições aqui. Eu tenho Q igual a zero, K igual a um. Ou Q igual a um, K igual a zero. Então, eu vou ter Então, eu vou ter Y1 aplicado no zero. E quando a gente inverte, eu vou ter Y0 aplicado no 1. Certo? Então, essa é a contribuição aqui de ordem um. Eu vou reescrever assim, ó. Eu vou passar os dois termos que tem o estado um aqui para o lado direito. Então, H zero menos Y zero aplicado em um. E os termos que tem o Y zero, eu vou passar para o lado de lá. Y1 menos W chapéu aplicado em zero. Então, essa aqui é a equação. É a segunda equação que eu tenho de ordem. Então, a ideia é que eu resolvo a primeira equação, acho o Y zero e o zero. Aí, eu jogo na segunda equação para achar o Y1 e o 1 e assim por diante. Vamos fazer ordem dois, que nós vamos fazer alguma coisa até a ordem dois aqui. Vamos ver termos de ordem dois. O que a gente tem? Então, de novo, aqui eu tenho H zero aplicado no dois. aqui eu vou ter que é igual a um. Então, é W chapéu aplicado no um. Igual. Então, agora eu preciso de termos de ordem dois do lado de cá. Então, agora eu vou ter três termos. Q igual a dois, K igual a zero. Q igual a um, K igual a um. Q igual a zero, K igual a dois. Certo? Então, vamos começar no dois zero. Então, vai ficar Y2K zero. Depois vai ficar Y1K igual a um. E depois Y0K igual a zero. que agora eu também vou reagrupar. Vou passar tudo que tem estado dois para o lado de cá. Então, vou fazer assim. H zero menos Y2. Opa. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa. Aqui está eu errei. Deixa eu apagar aqui que eu fiz um erro aqui. Antes de escrever. esse último termo está errado, né? Esse último termo. Y2E0, Y1E1, Y0E2. Aqui é o Q igual a zero, K igual a dois. Eu vou juntar esses termos de estados dois aqui. Só um pouquinho. H0 menos Y0 aplicado no dois. e o resto eu vou deixar por lado de lá. Então, vai ficar Y1 menos W chapéu aplicado no um. E sobrou Y2 no zero. Certo? Então, está aqui as equações. A gente pode continuar isso. E a ideia é que você resolve a equação anterior para poder resolver a próxima. Depois a gente já vai ver como é que a gente faz isso. Então, está aqui, né? Isso aqui está resumido aqui. Então, está aqui a equação de Schrodinger abrindo termo a termo e escrevendo agora ordem a ordem aquelas equações ali. Então, são essas em vermelhinho aqui. São essas que a gente deduziu. Aqui eu só simplesmente coloquei tudo para o lado esquerdo, né? em vez de deixar um pedaço ficar lá. Então, muito bem. Antes da gente resolver essas equações, tem alguns detalhes aqui que a gente precisa tomar cuidado que vão dar umas relações extras para a gente que vão ajudar a gente na solução. A primeira é a normalização. Então, eu vou impor que o estado psi de lâmbida esteja normalizado. a psi de lâmbida escalar psi de lâmbida seja igual a 1. E eu vou escrever isso, então, aqui a tal psi de lâmbida, né? Zero mais lâmbida 1. Lâmbida 2, 2. Aqui está errado. Eu já... Eu vi que tem um monte de erros aqui que eu vou depois corrigir. Aqui faltou um cat. Aqui faltou um cat. E aqui é o estado 2. Então, eu estou fazendo... Vamos escrever isso aqui. Vamos fazer a normalização direto porque eu fiz uns erros de digitação ali. Então, psi de lâmbida é psi de lâmbida igual a 1. Então, significa o seguinte. Eu pego o psi bra na sua série. Multiplico escalarmente pelo psi. E eu vou impor que tudo isso aqui seja igual a 1. Então, o que que dá? Vamos fazer isso aqui novamente, ordem a ordem. Então, ordem 0, eu tenho 0 escalar 0. É o único termo que não tem lâmbida. Termos de ordem 1, lâmbida, eu tenho a lâmbida 1 com 0, mais o 0 com 1. Certo? Vamos fazer o lâmbida 2 que a gente vai levar tudo isso aqui até a segunda ordem. Agora, eu tenho o 0 com 2. eu tenho o 1 com 1 e finalmente o 2 com o 0. Certo? Então, eu quero que impor que esses caras sejam iguais a 1. Então, como é que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer uma escolha aqui, que é a seguinte. a equação para o estado 0, a gente viu que é a própria equação de alto valores do H0, certo? É como se a gente jogasse fora totalmente a perturbação. E nós vamos supor que os estados de H0 conhecidos, que eu vou retomar e que vai estar chamando depois de questão aqui, aqui de Fn, então esses estados de H0, nós vamos supor que eles já estão normalizados. A gente calcula o H0, normaliza tudo e os Fn são normalizados. Como, então, os estados 0 muito provavelmente vão ser os próprios Fn, a equação de alto valores do H0, eu vou supor que o 0 está normalizado. Então, eu vou supor que esse cara aqui, que é o estado 0, seja igual a 1. 0 com 0 é 1, que é o alto estado de H0. isso implica que todo o resto tem que ser 0. Então, isso aqui tem que ser 0, isso aqui tem que ser 0. Então, essa condição de normalização, a gente vai, eu vou escrever ela aqui de novo, então, a gente tem que 0, 0, a gente vai escolher como sendo 1 e, portanto, 1, 0 mais 0, tem que ser 0, essa outra combinação também tem que ser 0 e assim por diante. Então, são condições extras que aparecem aqui devido à normalização. então, isso é o que está, vamos ver, é o que está escrito aqui, Então, tirando os errinhos que eu fiz aqui, então, escolhe esse cara como sendo 1, isso tem que ser 0, isso tem que ser 0, etc. Então, isso vai ajudar a gente a resolver aquelas equações. A outra coisa é a seguinte, nós vamos fazer uma escolha de fases aqui, que não é essencial, mas que também ajuda. eu vou supor, você vê, o psi de lâmbida é a solução do problema perturbado, o 0 é a solução do problema não perturbado. Então, se eu fizer o produto escalar de psi de lâmbida com o estado perturbado com o estado não perturbado, eu obtenho essa série que está aqui embaixo. O lâmbida, então, é 0, 0, 0, lâmbida 1, lâmbida 2, 2, etc. Eu vou supor que esse produto escalar é real. É uma escolha que eu faço, é como escolher a fase do psi de lâmbida. O 1 é 0? Deixa eu ter a pergunta aqui. Não, o 1 não é 0. O 1 vai ser a primeira correção da função de onda, certo? O 1 é esse cara aqui. Então, ele com ele mesmo não é 0. É alguma coisa que não é 0. O que é 0 é 0, 2 mais o 1 mais 2, 0. Tem uma relação entre esses produtos escalar. Mas se eu gerar o... Se o 1, 1 for 0, isso implica que o 1 tem que ser o estado nulo e eu não tenho correção em primeira ordem. Então, o 1, 1 não é 0. É alguma coisa. É alguma coisa que satisfaz essas relações aqui. Então, essa coisa da normalização é mais ou menos natural. A gente supõe que o estado não perturbado já está normalizado. Então, saem umas relações aqui que a gente tem que satisfazer. A escolha da fase é um pouco mais sutil. Eu quero que a projeção do psi de lâmbida no estado não perturbado seja real. é uma imposição extra que eu faço. Vamos só ver o que isso implica porque é útil fazer isso. Então, aqui eu estou escrevendo essa projeção. Expande o lâmbida. Aqui é 0 mais lâmbida 1 mais lâmbida 2 vezes 2. Então, esse aqui é um estado que pode ser qualquer coisa. A gente vai ter que calcular. projeta no 0. Então, eu tenho essa série aqui e eu vou escolher isso como se é um número real. É uma escolha de fase. E o que acontece quando eu faço isso é que faz o produto escalar com 0 fica 0, 0 mas 0, 0 a gente já suposto que é 1. Isso aqui é 1. Lâmbida é um parâmetro real. Então, essas projeções aqui de 1, 0 2, 0 etc tem que ser todas reais. A gente vai ter que escolher fases aí de forma que esses produtos escalares sejam números reais. Então, olha só qual que é a implicação. Então, esse aqui é 1 para a normalização que a gente já escolheu. Então, 1 é obviamente real. Então, todo o resto tem que ser real. Olha, da normalização a gente viu que 1, 0 mais 0, 1 tem que ser 0. Certo? Se, além disso 0 escalar 1 é real isso quer dizer que 1, 0 1 é o complexo conjugado do outro. 1, 0 e 0 1 é o complexo conjugado do outro. Se eles são reais então, olha só 1, 0 mais 0, 1 tem que ser 0. Isso aqui é normalização. Segunda condição esse cara é real. Se esse cara é real ele é igual ao seu complexo conjugado. Então, o 1, 0 é igual ao 0, 1. Certo? Então, duas vezes 0, 1 tem que ser 0 e, portanto o 0, 1 tem que ser 0. 0, 1 que é igual a 1, 0 porque ele é real tem que ser 0. Então, o produto escala. Então, a primeira correção que você faz na função de onda é ortogonal ao estado não perturbado. Então, isso é o que quer dizer essa expressão aqui. Só contextualizando por que o senhor escolheu que a escolha de fase foi real? Então, na verdade é assim isso aqui é uma escolha que você vê o lambda ele pode ser qualquer coisa. Imagina que você tem deixa eu ver como é que eu faço isso aqui de um jeito deixa eu só ver tem uma uma anotação aqui imagina que você escolhe o lambda de forma diferente vamos ver se eu consigo me lembrar aqui eu tenho esse eu tenho esse opa esse psi de lambda o psi de lambda psi de lambda então eu estou eu estou querendo escolher isso aqui como sendo real imagina que eu tenho um psi linha de lambda que é uma fase vezes psi de lambda então esse produto escalar vai ficar e aí psi zero psi de lambda que é igual deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui então que a gente pode então agora abrir assim né zero zero mais lambda zero um etc então você vê se eu troco a fase do psi esse produto escalar ele não é necessariamente real esse cara então vale um para a nossa escolha mais lambda zero um mais etc então esse produto escalar em geral ele não precisa ser ele é um número complexo em geral né você tem todos esses produtos escalares são números complexos o lambda é real né que é o parâmetro perturbativo mas isso aqui pode ser um ter um valor arbitrário se a gente escolhe a fase do lambda então de forma que isso aqui seja real então a gente sempre está escolhendo esse psi como zero né se a gente escolhe esse psi como zero isso aqui não afeta nada o resultado que é uma fase global na função de onda só que essa escolha de dizer que esse produto todo aqui seja real ela tem uma implicação importante que é que esse produto escalar zero um então se eu forço isso aqui a ser real o produto escalar zero um tem que ser real porque um é real então se eu forço essa fase essa fase ser zero zero um tem que ser real então zero um tem que ser igual a um zero você vê o que que está fazendo aqui o que quer dizer essa escolha do ponto de vista físico eu tenho esse estado deixa eu tentar explicar isso aqui porque que isso é uma boa escolha ela não é necessária mas ela é útil por quê olha você está expandindo seu estado num cara que é a solução de ordem zero que em princípio você conhece e a primeira correção está aqui então pensa que você está pensa em termos de vetores você tem aqui um espaço de vetores você tem um vetor zero que é esse aqui e você quer fazer correções em cima dele você está tentando resolver um problema de alto vetores você sabe que o alto vetor real é próximo do zero mas não é exatamente o zero ele está um pouquinho fora então a melhor coisa quando você corrige esse cara ele vai vir para cá então o que você está querendo fazer é achar a componente da correção que é perpendicular ao vetor zero qualquer correção na direção na direção do zero você só muda o módulo do vetor se você só mudar o vetor na direção do zero é mudar o módulo não é relevante a parte relevante é a parte que sai da direção do zero e te dá as contribuições perpendiculares então o que ele está dizendo aqui é o seguinte eu vou escolher as coisas de tal forma que a correção que eu vou incorporar é perpendicular ao zero são só as correções relevantes ao problema a contribuição nessa direção não é relevante porque ela não muda a direção do alto vetor só muda o módulo então é uma escolha que facilita o problema você meio que tira a componente trivial da correção que é a componente na direção do próprio zero se eu tivesse esse cara diferente de zero eu teria uma componente da correção na direção do vetor original que não é não é relevante porque essa direção eu já conheço é a direção do alto vetor original então é uma é uma condição assim de praticidade né que me leva a escolher a correção do vetor um a primeira correção como sendo ortogonal a do vetor original tá é e ela continua né tem tem implicações em ordem mais alta mas essa daqui é o que a gente vai de fato é usar nessa nessa conta que a gente vai fazer muito sutil né professor é sutil é sutil vocês vão ver então deixa eu deixa eu voltar essas condições deixa eu fazer um resumo aqui antes da gente resolver as equações então olha só a gente expandiu tudo em ordem lambda acha as equações ordem a ordem uma duas três e assim por diante e agora a gente impõe então normalização então normalização acho que é sem problema né se lambda se lambda igual a um e a gente escolhe o zero o zero como sendo um tá porque isso aqui vai implicar que o estado não perturbado já está normalizado então isso aqui leva essas condições adicionais aqui um zero mais zero um dois zero etc além disso a gente escolhe o estado um como sendo ortogonal ao zero né é quer dizer desculpa a gente escolhe é a projeção do psi na direção do zero como sendo real então isso aqui é um pouco sutil e isso implica que o zero um e um zero são iguais né ou seja essa projeção é real então isso junto com a condição de normalização implica que a projeção do estado da correção um na correção zero é zero tá é isso que eu vou precisar é pra resolver e simplificar minhas contas tá então vamos tocar a gente volta pra trás daqui a pouco tá mas as coisas que a gente tá impondo é normalização então essa condição aqui e segundo fase real então então não é importante o impor que o psi projetado em zero seja real não é importante na verdade é completamente irrelevante porque isso aqui é uma escolha de fase só se isso aqui fosse complexo daria na mesma só que a conta ficaria mais complicada impondo que isso aqui seja real a gente tem uma condição extra que ajuda a gente a simplificar as coisas tá então as correções maiores que um não seriam ortogadas vamos ver a condição aqui de segunda ordem olha zero com dois também tem que ser real tá essa é a implicação da escolha de fase então essa daqui é a normalização tá a implicação da normalização é essa zero dois mais um mais dois zero igual a zero se eu juntar agora com a condição que o zero dois é real zero dois é igual a dois zero então o que que você faz aqui ó coloca aqui zero dois igual a dois zero como isso aqui tem que ser zero ele tem que ser menos um meio de um tá então é uma condição mais sofisticada mais complicada na segunda ordem mas o zero dois não é zero o zero dois é igual ao dois zero que tem que ser igual a menos um meio do um tá então as correções de segunda ordem começam a ter condições um pouquinho mais complicadas para satisfazer a gente não vai usar isso aqui a gente vai parar em segunda ordem em segunda ordem eu só vou precisar dessa condição essa daqui entraria na correção de terceira ordem que a gente não vai fazer tá então são só um conjunto de condições que conecta né esses produtos escalares e simplifica a conta tá de qualquer forma a condição de normalização é importante né isso aqui é importante porque o zero zero a gente escolhe como um normalizado então eu teria que ter um zero mais zero igual a zero tá então o a parte real né você vê o que isso quer dizer é um número mas o seu complexo conjugado tem que ser zero então a parte real é desses carlas é nula certo porque eu tenho que somar ele com o seu complexo conjugado tem que dar zero então a parte real é automaticamente nula no fundo a gente está escolhendo a parte imaginária como sendo nula também pra zerar o produto escalar totalmente né deixa eu seguir aqui a gente volta depois e rever essa essa parte que de fato é um pouco sutil né essa imposição aqui ela não é necessária mas ela é útil tá então olha só deixa eu dar um exemplo de situações que a gente vai encontrar pela frente eu tenho um é uma miltoniana então que é H0 mais lambda dá um chapéu imagina que eu resolvo as energias do H0 então H0 quando o lambda é igual a 0 H é igual a H0 então eu vou desenhar aqui as energias né o espectro dessa miltoniana em função de lambda quando o lambda é igual a 0 eu tenho o espectro do H0 aqui então pode acontecer várias coisas aqui ó eu posso ter por exemplo um nível de energia não degenerado o estado fundamental não degenerado o primeiro estado é estado não degenerado o segundo estado é citado duplamente degenerado em relação ao H0 o terceiro estado é citado também duplamente degenerado tá então o H0 vai ter estados degenerados e estados não degenerados no mesmo espectro certo alguns vão ser degenerados outros não imagina que eu aplico a perturbação então no H0 o que vai acontecer os níveis de energia vão mudar com lambda então por exemplo o E1 diminui o E2 aumenta o E3 que era degenerado pode ser que a perturbação quebre a degeneriscência então você tem aqui uma quebra de degeneriscência então a perturbação abre a degeneriscência para o estado E4 pode ser que a perturbação não quebre a degeneriscência os estados vão mudar com lambda mas eles mudam juntos então aqui pode não ocorrer quebra de degeneriscência um monte de coisa pode acontecer dependendo do H0 e da perturbação e a gente vai ter que entender como é que a gente estuda esses problemas então eu vou começar fazendo o seguinte suponha que eu tenho um certo nível de energia do H0 que é não degenerado é um cara desse tipo aqui do E1 ou do E2 então eu vou chamar isso aqui de caso não degenerado então eu pego um alto estado de H0 Xn que é não degenerado então eu tenho H0 Φn igual a E0 n Φn e eu vou então corrigir esse estado eu quero saber como que o E0 muda com lambda e como que o seu alto estado Φn também muda com lambda tá então eu estou me concentrando num nível escolhi um cara e eu vou fazer a teoria de perturbação nesse cara e esse cara é não degenerado então vamos lá então eu vou voltar para minhas equações e vou resolver então em ordem zero lembra que eu tinha essa equação aqui né H0 zero igual a E0 zero ora como o estado que eu estou olhando é não degenerado a solução desse problema é simples o H0 é o próprio Φn e o Y0 é o próprio N0 certo é a solução do mesmo problema de alto valores certo e o estado que eu estou olhando é não degenerado então só tem ele o H0 é o próprio Φn tá então em ordem zero a solução vamos dizer assim é trivial notem que no caso não degenerado isso vai ser mais complicado o caso degenerado é mais complicado né porque se eu estivesse olhando esse cara aqui tem dois níveis de energia correspondente ao mesmo alto valor e eu não sei qual dos dois corresponde ao estado zero se é o primeiro degenerado ou se é o segundo degenerado mas aqui como é não degenerado não tem erro o zero é o Φn e o E0 é o N0 então a equação de ordem zero é trivial então a gente vai para a ordem 1 então vamos corrigir esse cara aqui então a gente sabe aqui ó que o Ψ N de λ para esse Φn não degenerado que a gente está estudando começa com o próprio Φn e agora vai ter a primeira correção aqui que a gente vai calcular o E N de λ começa com E0N e tem a primeira correção que a gente vai calcular aqui então vamos lá vamos para a primeira correção então vamos fazer essa conta aqui eu vou abrir essa conta para a gente fazer eu vou copiar a equação de primeira ordem que a gente obteve que era aqui deixa eu copiá-la aqui H0 menos Y0 aplicado em 1 onde é que está ela está aqui mais W chapéu menos Y1 aplicado em 0 igual a 0 então deixa eu só confirmar isso então como é que a gente resolve essa equação então o truque é o seguinte primeiro o E0 eu já conheço então vamos substituir aqui é o próprio E0N a gente já calculou E o estado 0 a gente também sabe que é o FIEM é o estado não perturbado então eu vou fazer duas coisas aqui então em primeiro lugar eu vou multiplicar a esquerda pelo próprio FIEM e vou ver o que que eu consigo com isso deixa eu só ver uma coisa aqui para seguir o mesmo esquema isso multiplicar pelo FIEM então vamos ver então fica o FIEM H0 E0N1 mais eu vou abrir esses caras já em dois FIEM W chapéu FIEM menos E1 FIEM FIEM igual a 0 então isso aqui vale 1 certo? FIEM FIEM é o 0, 0 igual a 1 que a gente fez a normalização o lado de cá olha eu aplico o H0 no FIEM certo? se eu aplicar então vamos abrir esses caras também e fazer isso aqui passo a passo então o primeiro termo o segundo termo mais FIEM W chapéu FIEM como isso aqui é um passo Epsilon para o lado de lá eu tenho Epsilon ora isso aqui H0 FIEM é E0 EN FIEM certo? e esse cara mata com esse e o que sobra é o Epsilon então esse aqui é o resultado que vocês têm que decorar a correção em primeira ordem na energia é o valor médio da perturbação do estado não perturbado então esse é o resultado assim acho que mais importante da aula de hoje qual que é a correção de energia em primeira ordem você pega o estado não perturbado faz o valor médio da perturbação a gente pode então juntar aqui quem que é esse cara aqui esse cara vai ser colocar em vermelho FIEM W chapéu FIEM veja que λ W chapéu é o W é a perturbação completa então simplesmente o que você tem que fazer para calcular a primeira correção na energia devido a uma perturbação é pegar o seu estado não perturbado sanduichar com a perturbação essa é a correção na energia então isso aqui é super importante é super usado e é bom a gente saber de qual a expressão para a segunda ordem vai ser complicada a expressão para a correção no estado aqui vai ser um pouco mais complicada mas essa daqui é muito simples e é super útil de saber você quer estimar o efeito de algum campo de alguma coisa valor médio no estado esse é o efeito que ele tem então está aqui então a gente pegou nossa equação de primeira ordem sanduíche é com fi n e a gente consegue extrair o valor da correção y1 que é o que está feito nesse slide aqui eu peguei a equação sanduíche com zero zero é o fi n que a gente calculou só estou usando uma notação diferente h0 aplicado em zero é o corpo y0 isso aqui cancela e portanto o y1 é o valor esperado de h no estado não perturbado vamos correr o estado agora então vamos continuar então isso aqui é o primeiro ponto vamos achar correção para o estado para ver como que ela fica então eu vou pegar a mesma equação que eu tinha aqui você vê eu fiz o produto escalar com o próprio estado fi n o estado que eu estou corrigindo agora eu vou fazer o produto escalar com qualquer outro estado que não seja o fi n qualquer m diferente de n seja degenerado ou não então eu vou fazer o produto escalar agora com os outros caras a gente já sabe que é o e0 n então eu estou pegando essa equação e multiplicando aqui pelo fi m e aqui quem tem depois é fi m i w menos y1 a gente já sabe certo e aqui é o zero certo é o fi n que é o zero que é o fi n vamos já escrever fi n aqui então fi n é o carro que eu estou perturbando fi m e é qualquer outro estado que eu estou fazendo o produto escalar muito bem vamos quebrar esse carro em dois então aqui eu tenho h zero aplicado no fi m é e m certo são autoestados de h zero então eu tenho aqui h zero e m fi m i 1 primeiro termo menos e zero n fi m 1 são esses dois termos mais fi m w chapéu fi n e o próximo termo o epsilon sai que é a energia fi m fi n que é zero porque esses estados são ortogonais são autoestados de h zero com autovalores diferentes então esses cargos são ortogonais isso é igual a zero o epsilon eu já conheço então eu tenho aqui o seguinte põe esse fi m i 1 em evidência e zero n menos e zero n e passa isso aqui é zero isso aqui eu passo por lá de lá opa aqui é vezes isso vezes isso igual então a menos deixa eu colocar um menos aqui fi m i w chapéu fi m e finalmente fi m i é igual então fi m i w chapéu fi n dividido então vou torcar o sinal vou alterar a ordem aqui e zero e zero e zero n então eu tenho aqui a projeção do estado que eu estou buscando o estado 1 nos estados fi m certo isso aqui vale para todo m diferente de n certo eu estou com m diferente de n o m igual a n eu já fiz o produto escalar anteriormente aqui é para m diferente de n senão inclusive o denominador aqui é da zero tá então com esse resultado o que a gente faz olha deixa eu completar aqui a gente vai terminar a primeira ordem então o que eu quero eu quero descobrir quem que é essa correção ao autoestado que eu estou calculando então o que eu vou fazer eu vou expressar essa esse estado na base deixa eu colocar aqui na base do meu H0 certo então eu vou expandir em sigla para um conjunto completo fi m fi m dos meus estados de H0 então eu tenho uma expressão do meu estado na base de H0 ora isso aqui esses caras aqui eu já calculei são esses daqui fi m1 estão calculados aqui então para m diferente de n eu sei quem são esses coeficientes são esses caras aqui e quem são os coeficientes para m igual a n quem é fi m1 ora fi m1 é o 0 que é 0 para aquela escolha de fase então isso a utilidade daquilo é isso os coeficientes da expansão da minha correção na base de H0 tem essa cara quando o n é diferente do n e quando o n igual a n ela é 0 por escolha de fase então isso aqui eu posso escrever n diferente do n soma sobre as degeneressências e aqui fica fi m1 w fi n e e 0 n ou seja é aquilo que eu estava dizendo eu tenho meu estado aqui x0 meu alto vetor de H0 está aqui as correções que eu estou incluindo são todas as correções nas direções ortogonais a direção zero a direção zero não contribui então eu estou somando pequenas correções em todas as outras direções nesse espaço de fase então isso aqui está explicitado aqui a conta de novo e está aqui o resultado final então a correção NG de ordem 2 depois eu vou fazer para vocês mas o resultado final é esse aqui a teoria perturbativa é assim a energia do estado N se o estado N é não degenerado é energia não perturbada a primeira correção é o valor médio da perturbação no estado N tem uma correção de segunda ordem que eu vou depois calcular para vocês e o estado em si como que ele fica ele fica o estado não perturbado mas essas correções em primeira ordem que são correções que só contam correções ortogonais ao FIEG que eu adicionar uma correção na direção do próprio alto vetor não é muito relevante o alto vetor é definido a menos de uma norma mesmo o que eu preciso é mudar a direção desse vetor então aquela escolha de fase me permite adicionar correções só nas direções ortogonais então eu vou já vou resumir isso aqui vou voltar a falar naquelas condições mas tudo bem vocês estão comigo é uma conta um pouco longa né mas o resultado fundamental aqui é esse aqui isso aqui é fundamental quer dizer se você tiver uma perturbação a correção de energia é esse valor esperado então degenerado eu falei daqui a pouco a gente vai ver o que muda no caso degenerado tem uma complicação adicional então isso aqui vale para não degenerado e o que é importante notar é que o mesmo H0 tem estados degenerados e não degenerados então isso aqui vale estado por estado então eu quero corrigir esse estado ele é degenerado ou não se não for essa é a conta se for a gente vai ver como é que faz professor nesse caso seria o W ou W chapéu ah tá então deixa eu falar sobre W chapéu que as vezes pode ficar meio confuso aqui aqui ó então então se você ver aqui eu tô corrigindo tô colocando o lambda explicitamente vamos ver a energia né então a energia é o N0 mais lambda vezes isso aqui então se eu usar W chapéu eu tenho que colocar o lambda na frente agora como eu posso jogar o lambda aqui para dentro e escrever isso aqui como sendo FI N lambda vezes W chapéu é o próprio W então eu ponho o W completo e eu não preciso falar de lambda ou eu separo o lambda e ponho o W chapéu tá então o lambda e o W chapéu é útil para a gente fazer a série formal né expandir em lambda tudo mas no final você vê o Y1 aparece o W chapéu mas a correção é lambda Y1 então volta a ser W no final das contas professor uma outra pergunta essa expansão essa mesmo desse slide você só usou a definição para expandir essa base em 1 nos altos estados e H0 isso exatamente exatamente então isso aqui né eu estou usando essa essa identidade né some em M some em I de 1 até Gm FI MI FI MI é 1 a identidade as autofunções de H0 formam a base completa então multiplica por 1 aqui dos dois lados vai ficar 1 igual para esse FI MI escalar 1 na direção de FI MI beleza beleza isso isso então isso aqui são todos autovetores de H0 então H0 é conhecido então qualquer correção que eu faça eu vou explicitar essa correção na base conhecida que é a base do H0 olha só notem que se a gente não tivesse feito aquela escolha de fase complicada que é chata de entender e que leva a essa ortogonalidade entre 1 com 0 o que teria acontecido vou me ignorar isso aqui eu não vou usar essa fase real então 0 com 1 não é real necessariamente não é real e portanto não é 0 esse produto de escalar então o que que acontece aqui não muda deixa eu ver aqui não muda nada certo porque esses termos aqui um cancela com o outro eu não preciso usar o fato de que 0 com 1 é 0 porque esse termo cancela com esse então não muda a correção de energia no entanto vai mudar aqui quando eu faço o produto escalar com phi n m diferente de n eu chego nesses resultados aqui e eu não consigo calcular quem que é a projeção do n com esse cara fica faltando eu calculo todas as projeções do estado com m diferente de n mas ficaria faltando a correção phi n com 1 não sai daqui porque essa conta que eu fiz eu estou supondo que o m é diferente de n então esse cara aqui fica meio indeterminado e ele sobra nessa conta né então o meu estado 1 ficaria alguma coisa na direção do phi n mais tudo isso que eu calculei aqui agora você vê somar um estado né então como ficaria meu estado meu estado final né ele ficaria assim um phi n que é a ordem zero é não se não é degenerado não tem a soma em i mas nos n né os outros estados do h0 podem ser degenerados ou não então a gente coloca uma soma em i aqui arbitrar para os outros o n não o n é o único que não é a gente assume que não é degenerado aqui né mas nessa soma aqui eu estou somando sobre todos os estados de h0 né então esses estados né vão incluir os caras degenerados também então para quem não é degenerado o i só vale 1 para quem é degenerado eu tenho mais mais estados para somar então olha só se eu não tivesse feito aquela escolha eu teria um cara assim ó é uma contribuição na direção de n porque isso aqui não deu zero mais aquela soma toda que a gente fez ali então esses caras aqui vocês vejam que ele é simplesmente uma correção na mesma direção né esses dois aqui estão na mesma direção e tem o resto aqui então não é uma coisa relevante né isso aqui só altera o jeito que eu normalizo o estado né porque imagina que todo esse resto aqui é zero por exemplo então tem um alto vetor aqui agora o alto vetor na mesma direção um pouquinho maior então isso aqui não é uma contribuição fisicamente relevante então a gente escolhe esse cara como sendo zero para não ter que lidar com essa coisa meio arbitrária que sobra aqui no no problema tá então mas é uma coisa conveniente de fazer tá então deixa eu só lembrar deixa eu só voltar rapidinho aqui né então vamos lá a gente pega ordem zero identifica o zero como o próprio phi n o y0 como o e0 n ordem zero trivial ordem 1 a gente faz o produto escalar com o próprio phi n calculo o y1 faz o produto escalar com phi n e m diferente de n e chega numa expressão para a projeção do 1 nesses estados que dá então a expansão do estado final tá deixa eu só fazer rapidinho aqui é aqui tá aqui tá o cálculo em ordem né deixa eu só fazer aqui a ordem 2 né eu tô eu deixei como exercício aqui né mostrar o cálculo em ordem 2 eu vou fazer porque é rapidinho e depois a gente vê o caso degenerado como é que fica então como é que a gente faz a ordem 2 eu tenho que pegar a equação né deixa eu copiar a equação aqui a equação de segunda ordem ela é assim ó H0 menos Y0 mais W chapéu menos Y1 1 menos Y2 0 igual a 0 igual a 0 ou isso aqui passar isso aqui pro outro lado essa aqui é a equação de ordem 2 tá então o 1 eu já calculei o Y1 a gente já sabe o que que é falta o 2 e o Y2 vamos calcular o Y2 que é o mais relevante aqui então o que que eu vou fazer eu vou fazer o produto escalar pelo estado 0 que é o Φn tá vou usar essa anotação aqui aqui eu já vou abrir 2 W chapéu 1 menos Y1 2 1 igual a Y2 certo então o que que fica aqui ó H0 aplicado em 0 é o próprio Y0 certo então esse termo vai matar aqui eu vou ficar com quem que é o 0 desculpa aonde Matheus você tá falando aqui né aqui é 0 isso obrigado aqui é 0 e aqui também isso obrigado obrigado isso tô multiplicando pelo 0 então esse cara aqui então vai dar 0 H0 2 que vai matar com Y0 0 2 né o H0 aplicado em 0 é o Y0 então esse termo vai matar com esse esses dois desaparecem aqui fica 0 W chapéu 1 esse aqui é ortogonal então de novo né isso aqui aquela escolha facilita a nossa vida e o Y2 fica simplesmente 0 W chapéu 1 então eu vou ficar aqui com 0 W chapéu 1 e agora eu vou substituir quem é quem aqui ó o 0 é o FI N certo e o 1 a gente tem a expressão dele né então vamos escrever o 1 aqui ele é soma em N diferente de N soma sobre degenerescências FI FI N W chapéu FI N E0 N menos E0 N então quando a gente joga aqui eu vou ter essas somas isso aqui na direção faltou o CAT né na direção do FI N então eu vou ter deixa eu só desenhar um pouco mais para baixo aqui vão ficar essas somas sobre N diferente de N e sobre as degenerescências de quem ó eu vou escrever primeiro esse coeficiente com o denominador aí eu tenho o estado né isso aqui é o 1 vou multiplicar por W e depois fazer o produto escalar com 0 então o W entra ao 0 ops aqui no 0 W FI 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 certo eu apliquei esse W aqui no CAT fiz o produto escalar com 0 isso aqui é o coeficiente que está na frente o 0 já vou escrever como FI N a gente já sabe que é o FI N então esse 0 aqui é o FI W FI MI e esse cara é o complexo conjugado desse então isso aqui fica a soma M diferente de N soma sobre I mt² W então essa é a correção de segunda ordem quando a gente multiplicar esse cara por λ2 então a correção na energia é λ2 y2 então a gente vai ter um λ2 aqui que a gente coloca dentro desse quadrado e isso aqui vira o W de novo então a gente pode esquecer o W chapéu e usar a W aqui direto E0N menos E0 tá então a gente tem essas séries perturbativas a gente pode fazer agora em terceira ordem pode resolver o estado 2 né que eu não vou fazer vou parar no vou corrigir a energia até segunda ordem o estado até primeira ordem só pra gente ver como é que funciona mas dá pra corrigir os estados também dois etc dá pra seguir com essa com essa série né e ter as correções completas tá mas o resumo desses resultados são esses aqui tá então pra um estado não degenerado correção em primeira ordem muito simples correção em segunda ordem mais complicada né você precisa fazer o elemento de matriz da perturbação entre o FIELE e todos os outros estados né fazer essa soma então é uma coisa mais complicada e pros estados né o estado é o não perturbado mas essas correções que aparecem então é então é uma álgebra né teoria de perturbação usual expande tudo resolve ordem a ordem aqui tem essas sutilezas da normalização do Psi e dessa escolha de fase que simplifica muito essas contas né escolhendo aquela aquela fase daquele jeito a gente consegue expressões que são mais simpáticas mais bonitinhas o professor diga você pode voltar no slide anterior rapidinho o estado 1 você descreveu como a somatória e tudo né e aí depois você fez o produto só que o 0 tava do lado de fora da somatória quando você colocou ele pra dentro você converteu o 0 em um FI de N só que não deveria ser tipo um FI de N linha por que que você pode chamar pelo mesmo índice que o outro FI de N que já tava na o outro aqui na somatória então o N nós estamos corrigindo o FI de N então o FI de N o N tá fixo nessa coisa toda então esse 1 aqui deixa eu voltar aqui esse 1 aqui vamos olhar o FI tá aqui né esse aqui é a correção então esse cara aqui por um N fixo você começa com o FI N e esse FI N é o mesmo FI N que tá aqui eu tô somando sobre N então pra esse N fixo ele ele importa na correção em primeira ordem mas a soma é sobre N tá o N tá fixo o N não tá sendo somado então aqui é a mesma coisa quer dizer esse aqui eu já posso escrever direto essa aqui é a correção de ordem 2 pro estado FI N e é o FI N que aparece aqui ele tá fixo e ele também aparece na correção do 1 ele tá aqui ele tá fixo é o mesmo N pra todo mundo e a soma é sobre N tá então não tem problema quer dizer eu só tô pegando esse N é o mesmo N que tá aqui porque é o N que eu tô corrigindo ele nunca tá sendo somado nunca tá mudando eu tô fixando tô pegando o quinto estado então é o FI 5 que eu tô olhando então esse aqui é o FI 5 esse aqui é o FI 5 então toda quando você vê aqui no resultado final esse N que tá aqui ele nunca tá somado é sempre um N fixo que aparece em todo lugar é que a correção depende dele não sei se tá entendi entendi ele não tem soma sobre N em nenhum lugar eu vou fazer um exemplo daqui a pouquinho já a gente já vai ver como é que funciona isso aqui é tá então a coisa toda é que isso aqui só vale se o estado que a gente tá olhando é o estado não degenerado eu fiz essa hipótese deixa eu voltar aqui pra cima cadê aquela figurinha que eu tô olhando pra um desses caras aqui né onde que apareceu isso aqui por que que isso aqui é importante isso aqui foi importante pra eu resolver a ordem zero né na ordem zero eu tenho que resolver essa equação eu tô querendo perturbar meu estado FI 0 então eu sei que eu tô aqui na vizinhança desse estado e eu sei que a energia dele parâmetro igual a zero é o E 0 e só tem um estado que é o FI N então eu sou obrigado a identificar o zero com o FI N e o Y 0 com o Y N vamos ver o que acontece se o estado for degenerado se eu tiver um caso desse tipo aqui o que que muda e aí eu vou fazer um exemplo então agora eu vou pegar um certo N que tem degenerescência G N então minha equação de xerê ligue por H0 é assim H0 FI N é E0 N FI N para todo I de 1 até G N então tem várias funções de onda que satisfazem a equação com o mesmo alto valor e essas funções são todas ortogonais FI N FI N J é delta J certo? se diferente de J é zero se igual a J está normalizado então eu vou lá para a minha equação de ordem zero H0 igual a Y00 e eu sei que falando de igual a zero eu vou identificar a energia com N0 estou lá no meu eixo x falando de igual a zero a energia é essa mas quem que é o estado? eu não sei quem que é o estado o estado zero pode ser qualquer combinação linear desses caras aqui que qualquer combinação linear desses caras tem a mesma energia se eu pegar essa é a complicação que a gente tem aqui se eu pegar uma combinação linear qualquer como eu fiz aqui chamei de VN os coeficientes N desculpa I I igual a 1 até GN então estou pegando somando sobre todas as degenerescências esses estados aqui se eu aplicar H0 aqui somo em I Z N I H0 FI N I H0 FI N I é sempre zero N para todos eles certo? porque eles são degenerados retirar o E0 da soma somo em I VN FI N I que é V0 N zero então qualquer combinação linear dos estados degenerados é um autoestado com a mesma energia então eu não sei a priori dizer quem que é o estado zero ele é o FI N1 ele é o FI N2 ele é o FI N1 mais FI N2 dividido por raiz de 2 não sei eu tenho uma combinação linear arbitrária que eu vou tentar decidir qual que é a combinação linear apropriada para a minha perturbação tá então a minha energia então eu sei que ela vai para a energia não perturbada quando o λ igual a zero certo com a energia igual a zero mas o estado zero então eu vou escrever dessa forma uma combinação linear e aí esses coeficientes VNI é o produto escalar então de FI N1 com zero tá e eu vou tentar ver onde isso aqui leva a gente então essa é a complicação muito bem então vamos pegar a equação de ordem 1 e trabalhar com ela para ver onde é que a gente chega então tá aqui a equação de novo o E0 eu conheço então vou fazer vou tomar o mesmo procedimento que eu fiz deixa eu fazer isso aqui vamos fazer passo a passo porque eu acho que é melhor do que ficar olhando a conta feita eu vou pegar então como é que tá a equação aqui H0 menos Y0 1 mais W chapéu menos Y1 zero igual a zero então muito bem esse Y0 a gente conhece esse aqui é o alto valor EN0 E0 N eu vou fazer o produto escalar antes eu vou fazer o produto escalar com o estado FI N mas agora tem um monte deles né então eu pego um deles um dos degenerados FI N e faço o produto escalar então vamos abrir já esses termos aqui FI FI N I 1 mais FI N I W chapéu zero e o Epsilon jogar pro lado de lá igual a Epsilon FI N I zero muito bem H0 aplicado aqui dá E0 N também então isso aqui vai dar E0 N FI N I 1 que mata esse termo do mesmo jeito tá então esse cara aqui mata esse o que que sobra aqui sobra então FI N I W zero e eu sei quem é o zero mas vamos fazer uma passagem a mais aqui igual a Epsilon FI N I zero certo agora o zero eu tô escrevendo então como essa combinação linear de V N FI N I e esse produto que aparece aqui ó FI N I zero é o próprio coeficiente da expansão certo então esse cara aqui eu posso identificar como o coeficiente da expansão e esse cara aqui eu vou escrever então como soma em J de 1 até a degeneriscência V N J FI N I W FI N J certo então esse zero é a soma em J V N J FI N J então vamos ver que equação que apareceu aqui vamos reescrever essa equação final soma em J 1 até G N é aqui ó V N J elemento de matriz FI N I W FI N J igual Y1VN então olha só isso aqui é a matriz da perturbação entre os estados degenerados é o mesmo N mas a degeneriscência está variando aqui então isso aqui define uma matriz que eu vou chamar assim ó WN o estado N índice IJ tá então o elemento de matriz entre o FI N e FI NJ é do W isso aqui fica uma equação de alto valores ó fica a soma em J de W vou botar esse N entre parênteses aqui ó IJ V NJ igual a Y1VN então olha só isso aqui é uma matriz W nesse subespaço degenerado aplicado no vetor V igual a Y1 vezes o vetor V né a gente define um vetor V esse vetor VN VN1 VN2 VNGN né eu tenho matriz aplicada no vetor Y1 vezes o vetor então isso aqui é uma equação de alto valores então se eu resolver essa equação os alto valores vão ser GN né essa matriz tem dimensão GN por GN a dimensão da degenerescência então se eu diagonalizar essa matriz os alto valores vão me dar os Y1 e os alto vetores vão me dar os coeficientes da combinação linear que eu preciso aqui né ou seja em outras palavras é é é isso que eu faço né quer dizer quando a gente resolver isso aqui eu vou ter eu vou ter GN alto valores e GN alto vetores aí o resultado então da teoria de perturbação degenerada é assim ó o os alto valores então os alto valores podem ser diferentes ou não se os alto valores deixa eu já responder isso aqui forem diferentes a gente vai ter esse caso aqui ó um vai para um lado outro vai para o outro então a perturbação quebra a degenerescência se os alto valores forem iguais eu vou continuar tendo estados degenerados mas com valores que mudam um pouco com o âmbito tá então pode acontecer as duas coisas tá pode acontecer os dois casos mas o que a gente vai ter assim é então como resultado é que cada um daquelas então eu tenho uma degenerescência então as energias deixa eu vamos pegar um caso aqui de degenerescência 2 só para fazer um exemplo aqui isso aqui nós estamos terminando já então por exemplo se G igual a 2 eu vou ter dois autovalores então um dos autovalores então eu tenho o G E2 índice 1 ele vai ser o E02 o autovalor não degenerado mais λ o primeiro autovalor daquela equação vamos chamar ele de E1 vírgula 1 eu vou ter um outro valor então ele começa no mesmo lugar então ele tem a degenerescência mas a perturbação então pode ser que o segundo outro valor seja diferente do primeiro o autovetor correspondente então o psi N igual a 2 degenerescência 1 ele começa quem que ele vai ser quer dizer ele vai ser o autovetor desse onde é que está aqui dessa relação eu acho o autovetor então eu vou ter uma combinação linear que eu vou escrever assim V2 1 psi N1 mais V2 2 psi N2 onde esses coeficientes aqui são o autovetor correspondente ao primeiro autovalor e eu vou ter um segundo autovetor afinal de contas eles eram degenerados certo que vai ser aqui o segundo autovetor vamos chamar ele de barra então tem dois autovalores e os seus autovetores correspondentes então o autovalor dá a correção na energia em primeira ordem e o autovetor dá a combinação linear apropriada do espaço degenerado e isso aqui notem que não tem lambda aqui isso aqui é vamos dizer assim a correção em ordem zero do autovetor que vai permitir a gente calcular depois a correção em primeira ordem de maneira correta que a gente descobre qual que é a combinação linear a partir do autovetor daquela matriz então o caso degenerado nós vamos fazer dois casos muito bacanas de casos degenerados que acho que vai clarear isso aqui a questão é a seguinte imagina que você tem o GN igual a 2 então eu tenho dois estados do problema H0 que são ortogonais e tem o mesmo autovalor certo então esses dois estados tem o mesmo autovalor qualquer combinação linear deles vai ter o mesmo autovalor porque eles são degenerados então quando a gente desenvolve essa teoria de perturbação a gente descobre que a gente tem que satisfazer essa equação de autovalores em primeira ordem então eu vou ter uma matrizinha aqui que eu vou ter que achar os autovalores os autovalores então vão me dar as correções das energias é o Epsilon e tem o autovetor correspondente então o autovetor correspondente me diz qual que é a combinação linear apropriada que me dá aquele autovetor isso aqui é difícil de absorver sem um exemplo então vamos fazer o seguinte eu vou vou dar um exemplo aqui muito rapidinho de um caso não degenerado e a aula que vem vai ser inteirinha dedicada ao caso degenerado aí eu volto para essa equação aqui a gente faz dois exemplos que vai ser o efeito Zima no efeito Start e a gente vai entender melhor o que significa essa coisa dos autovalores dos autovetores aqui então deixa eu só para terminar vamos então voltar para o caso não degenerado por enquanto vou fazer um exemplo bem rápido aqui de caso não degenerado a gente faz mais depois e a aula que vem a gente volta e faz o caso degenerado de novo e com exemplos legais que eu acho que vai vai ilustrar bem essa que que significa esses autovetores todos então tem um caso legal de fazer que é muito simples que é o seguinte é a gente fazer a partícula um poço de potencial com uma perturbação dessa forma aqui então quem que é esse exemplo eu tenho aqui um um poço infinito então é uma dimensão entre 0 e A então tem uma partícula aprisionada aqui dentro esse é o H0 e os autostados de H0 são conhecidos são esses senos de NPX sobre A normalizados já e as energias são todas não degeneradas então todo o espectro desse sistema é não degenerado não tem nenhum nível degenerado e essas são as energias o que que a gente vai fazer a gente vai colocar uma perturbação que é uma função delta bem aqui no meio então aqui em A sobre 2 a gente coloca uma perturbação de intensidade W0 então W0 vai fazer o papel do nosso lambda nesse caso então como é que a gente calcula aqui qual que é o efeito nos níveis de energia desse cara então a gente quer desenhar aqui EN versus W0 então para n igual a 1 eu vou ter alguma coisa aqui quando n igual a 2 eu tenho uma coisa mais em cima que é 4 vezes essa mesma constante e assim por diante e eu quero ver como é que esses estados se comportam aqui com lambda o que acontece então como é que a gente calcula isso aqui em primeira ordem pega o estado e o sanduíche é para perturbação essa é a receita então Y1 é FNWFN então nesse caso a gente coloca aqui uma representação vamos fazer essa conta aqui para terminar então Y1 então Y1 não precisa olhar em livro não precisa olhar em lugar nenhum tem que saber de cor estado não degenerado é essa daqui é a correção então vamos colocar aqui um conjunto completo de estados e posição FN FN então isso aqui vai ser Dx FN estrela de x a perturbação só depende de x então a gente pode já colocar W delta de x menos a sobre 2 e sobra FN de x aqui então vai ser W0 integral módulo de FN de x ao quadrado delta de x menos a sobre 2 que é trivial né a delta mata integral e é vai ficar então FN calculado em a sobre 2 módulo ao quadrado esse é o resultado da correção então vamos ver o que 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 ela resulta então tá aqui integral até a normalização que eu esqueci né o FN tem um ah não tá certo módulo de FN ao quadrado módulo de FN ao quadrado é então 2 sobre A seno ao quadrado então vamos calcular continuar minha conta aqui né módulo de FN calculado em A sobre 2 ao quadrado então isso aqui dá 2 sobre A faltou o W0 seno ao quadrado de N pi X sobre A o X então a gente tá calculando em deixa eu ver os outros estados tem um N pi X sobre A então a gente tá calculando em A sobre 2 módulo de FN então você vê se o N for par isso aqui dá 0 certo par N igual a 2 dá seno pi etc e pra N ímpar dá 2 W0 sobre A porque o seno fica igual a 1 então nesse caso as correções vão ser as seguintes vamos fazer uma vamos fazer uma coisa aqui isso aqui é o W0 então vamos colocar aqui N igual a 1 N igual a 2 que é 4 vezes isso N igual a 3 que é 9 vezes isso e assim por diante então isso aqui é o E3 o E2 o E1 então você vê sempre que o N for ímpar você tem uma correção linear e o N par nada então esse aqui passa reto deixa eu diminuir aqui eu vou fazer sem escala só pra poder desenhar por que isso aqui é o E4 vamos dizer que o E3 está aqui no meio então o E4 também não faz nada o E1 e o E3 eles sobem linearmente com W0 dessa forma tá então você vê que se a gente levar a sério esse cálculo eventualmente o E1 vai cruzar com o E2 o E3 vai cruzar com o E4 esse tipo de coisa aqui na verdade isso só vale se W0 é pequeno é uma correção em primeira ordem se o W0 começa a ficar maior a gente teria que incluir a correção de segunda ordem assim por diante mas quando esses cruzamentos acontecem a gente chama isso aqui de uma degenerescência acidental é uma degenerescência que acontece só num ponto quando esses cruzamentos aparecem e é interessante né porque o estado fundamental passa a ser o E2 aqui né ele que é o estado de menor energia nesse caso como é que a gente sabia que ia funcionar assim ah tá então aqui eu tô eu tô supondo que todo mundo sabe resolver a partícula no poço né então a partícula no poço infinito ela tem que ser zero nas paredes né então ela tem que ser zero aqui tem que ser zero aqui certo então é um seno é a primeira depois é essa daqui e assim por diante então tô supondo que o H0 é dado né então isso aqui é informação conhecida e aí a gente consegue colocar a perturbação tá então esse problema aqui do poço é bem legal porque dá pra gente tratar vários vários exemplos né dá pra você colocar outros tipos de perturbação aqui e ver o efeito tem um problema que eu acho que é um problema inclusive do COIN onde você coloca aqui uma uma perturbação que é um degravozinho aqui ó em vez da potencial ser zero em todo intervalo de zero até A você soma um W que é W0 se X tá sei lá entre A sobre 4 e 3A sobre 4 né então põe uma uma coisinha aqui e vê o que acontece então não às vezes é assim só que é muito é muito interessante esse negócio das degeneressências tem várias implicações né você pode ter de fato degeneressências desse tipo e o que acontece aqui é que depois de um certo valor da perturbação o estado que é o estado fundamental passa a ser esse aqui né esse é o estado de menor energia para W maior que esse W crítico então isso significa que o estado fundamental aqui tem uma certa simetria e o estado fundamental aqui agora tem outra simetria certo então isso tem implicações sim tem bastante implicações é outra coisa que acontece em alguns sistemas é que esses cruzamentos é de fato é não acontecem né você tem situações onde os seus níveis de energia fazem assim você tem um nível aqui e um outro nível que faz isso aqui mas quando você olha com atenção o que na verdade acontece ops é isso aqui ó deixa eu fazer um eles não se tocam tá eles se reperem então esse então como se esse nível continuasse aqui como se esse continuasse mas não tem o cruzamento então isso aqui é chamado de avoided crossing né o cruzamento evitado é isso aparece bastante em alguns sistemas eu posso comentar um pouquinho mais sobre isso depois é tá então é isso deixa eu só fechar então pra gente é então o que que a gente fez né nós pegamos aqui um sistema conhecido mais uma perturbação expandimos tanto a função de onda quanto os níveis de energia em potências de lâmpida joga na equação de Schrodinger e acha essas equações ordem a ordem em potências de lâmpida e a gente tenta resolver essas equações uma a uma já respondo já para o Paulo então o que que acontece aqui a gente tem duas condições adicionais uma que é a condição de normalização e a outra é essa escolha de fases que é um pouquinho mais sutil mas que tem uma implicação importante que é escolher no fundo a primeira correção como sendo ortogonal a correção fundamental isso ajuda bastante nas contas então a gente vai resolver essas equações então uma a uma e acha então as correções para a energia para a função de onda e faz essas contas acaba chegando nessas nessa série aqui para o caso não degenerado e o caso degenerado eu vou rever a aula que vem então dado o H0 você conhece os estados conhece a perturbação você pode corrigir e calcular isso aqui passo a passo então tem uma pergunta aqui do Paulo o Paulo está perguntando como ficaria as funções de onda desse exemplo que eu dei é isso Paulo então isso então a gente pode deixa eu ver se dá para fazer isso aqui rapidinho então a correção das funções de onda então por exemplo vamos corrigir o estado fundamental o o o o o o o que é o seno o primeiro seno aqui como que ele seria então ele seria o o o o o o degenerado vamos colocar um zero aqui na frente vamos chamar vamos usar a mesma notação eu vou chamar isso aqui de psi então o psi 1 que é o estado corrigido então ficaria igual ao phi 1 mais então como é que fica aqui fica a soma sobre todo m diferente de 1 aqui não tem degeneressências né e aqui fica então phi m w phi 1 dividido pelas energias e 1 menos e m na direção de phi m então ele tem que calcular esses coeficientes aqui então quem que são esses coeficientes phi m w phi 1 então isso aqui é eu vou colocar meus estados então tem um 2 sobre a raiz de 2 sobre a para cada um aqui fica o estado phi m m phi x sobre a a perturbação w zero delta e o phi 1 seno de phi x sobre a certo então novamente isso aqui deixa eu continuar aqui no próximo slide 2w0 sobre a então vai ficar eu vou calcular tudo em a sobre 2 certo então vai ficar seno de mpi sobre 2 e o seno do pi sobre 2 então seno de pi sobre 2 igual a 1 então vai ficar seno de m pi sobre 2 então isso aqui vai ser igual ao que? então quando m for par dá zero certo? m par dá zero quando m for ímpar 1 5 9 etc o seno dá 1 e quando m for 3 7 etc dá menos 1 certo? então aquelas correções que a gente precisa então esses caras aqui então só para terminar então o psi 1 vamos escrever até ele explicitamente ó vamos escrever já na representação de coordenadas o psi 1 de x vai ficar o phi 1 de x mais uma soma sobre os m's 1 3 5 etc pode escrever isso aqui de um jeito mais certinho depois mas sobre esses m's aqui 1 5 9 etc então eu tenho 2w0 sobre a aparece aqui aqueles denominadores e1 menos em o e1 é n2 pi 2 h2 sobre 2 massa vou chamar massa de mi a2 1 menos m2 a vezes o seno de m pi x sobre a menos a soma dos outros m's da mesma coisa então você tem aqui a série de fato a função de onda então com um w bem pequenininho então essa soma aqui vai ser 3 7 etc da mesma coisa então você pode plotar isso aqui e ver o que que acontece o m você vê que esse denominador nunca é 0 porque aqui tem 1 e os m's o m aqui não é 1 o m é diferente de 1 o m é começa em 5 desculpa o 1 não está incluído naquela soma certo então está aí a função de onda perturbada também vocês podem fazer com mais catricho aí a conta e ver o que que dá certo então na aula que vem vai ser só vai ser praticamente uma hora de exercícios eu vou retomar o caso degenerado a gente pode até voltar nisso aqui se vocês quiserem e eu vou fazer dois exemplos de casos degenerados que é o átomo hidrogênio num campo magnético fraco que é o efeito Ziemann e o átomo hidrogênio no campo elétrico fraco que é o efeito Stark a gente vai ver esse problema das degeneracências e tudo mais certo então acho que chega por hoje a aula foi meio longa mas na quarta-feira a gente retoma e faz exercícios dessas coisas mais alguma outra pergunta que vocês quiserem fazer